Música Chupa, 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 chupa Glambin, 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 glambin Engole, 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 engole isso tudinho Vem mulher lambuza o copo, se atraca no canudinho Do jeitinho que você gosta Chupa, chupa, lambe, lambe, engole, engole isso tudinho Vem mulher lambuza o copo, se atraca com canudinho Chupa, chupa, lambe, lambe, engole, engole isso tudinho Vem mulher que a noite é essa, se atraca com o Fernandinho Chupa, 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 chupa Lambim, 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 lambim Engole, 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 engole isso tudinho Vem mulher lambuza o copo, se atraca com canudinho Do jeitinho que você gosta Chupa, chupa, lambe, lambe, engole, engole isso tudinho Vem mulher, lambuza o copo, se atraca com o canudim Chupa, chupa, lambe, lambe, engole, engole isso tudim Vem mulher, que a noite é essa, se atraca com o Fernandim Mulher, vou te falar, escute bem o convite Hoje é o dia especial, o dia do melhor drink Então preste atenção, que eu explico pra você Mas como é profissional, rápido vai aprender Chupa, 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 chupa Lamba, 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 emgole, engole, 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 engole isso tudim Vem mulher, lambuza o copo, se atraca com o canudim Vem mulher, que a noite é essa, se atraca com o Fernandim Chupa, 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 chupa Lamba, lamba, emgole, engole, 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 engole isso tudim Vem mulher, lambuza o copo, se atraca com o canudim Do jeitinho que você gosta Vem mulher, que a noite é essa, se atraca com o canudim Vem mulher, que a noite é esse, se atraca com o canudim O can deim Obrigado.